Música Bom dia turminha! Hoje é sexta-feira E vamos continuar falando das vestimentas Hoje a Pro vai trazer para vocês Um personagem que ainda existe aí em algum lugar do mundo Mas antigamente existiam muitos Reis e rainhas Quem aí já ouviu falar? Pois é! A Pro mostrou para vocês aí a imagem de reis e rainhas Como eram lindos! Eles moravam em castelos E adoravam se vestir muito bem Como vocês podem observar aqui Na página 17 da nossa apostila Explorarem atividades Tem um retrato De Dom João VI de Jean Olha lá que legal! Era um rei Olha que roupa mais linda Que este rei estava usando Os reis e as rainhas Adoravam se embelezar Ficar bem bonitos Para fazer bailes E quanto mais brilhantes Mais arrumados eles estivessem Melhor era Significavam reis e rainhas Mais lindos ainda E tinha um acessório E tinha um acessório Que todo rei e rainha Precisava usar Quem sabe o que é isto? Olha lá! Uma coroa! Hoje a Pro vai ensinar vocês A fazer uma coroa Tá ok? Bom, eu utilizei aqui EVA com glitter Se vocês não tiverem aí em casa Não tem problema Podem usar o EVA liso Ou então o cartolina O sulfitão A mamãe vai precisar Ajudar a vocês A fazer este molde Tá? Eu vou deixar aí também o molde Mas na internet tem Este aqui é bem facinho A Pro, olha Recortou Desenhei aqui na cartolina Olha lá O molde Recortei A mamãe vai precisar recortar E ficou assim, ó E aí Vocês podem enfeitar Como vocês quiserem, tá? Aqui Eu coloquei bolinhas Tá vendo? Pode colocar bolinhas de algodão